Olá, amigos e amigas do Fácil Costuro! Tudo bem com vocês? Hoje, atendendo a pedidos, vamos costurar moda praia. Confesso que foi difícil escolher entre esses tecidos aqui da Digital e Texte pra fazer esse modelo. Mas eu escolhi e vou mostrar pra vocês como fazer uma peça de biquíni. Mas antes de começar a costura, convido a você a se inscrever no canal, deixar aí o seu like, deixe também seu comentário e siga o Fácil Costuro nas redes sociais. Lembrando que esses tecidos da Digital e Texte, pra quem for fazer a primeira compra, pode usar o cupom de desconto do Fácil Costuro. Bom, chega de blá 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 e vamos costurar. Vem comigo! Para fazer esse modelo, eu vou usar o tecido Oceanic, da Digital e Texte. O bojo é opcional. Esse modelo, você pode fazer ele também sem o bojo. E o molde, que quem tiver interessado, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Todas as informações, eu deixo na descrição do vídeo. Com o tecido dobrado, eu vou posicionar o molde. Essa parte da frente, eu gosto de cortar quatro vezes no tecido. Acho que o acabamento fica mais bonito. A parte das costas, eu corto uma vez no tecido e uma vez no forro. Observe que essa parte aqui, ó, tá escrito dobrado. É aonde eu vou utilizar essa parte dobrada do tecido. Vou posicionar. Eu risco e depois eu corto. Aqui, na hora que eu cortar, vai sair duas vezes. Eu preciso de mais duas, que é pra fazer a parte de dentro. Aqui. Vou cortar também duas tiras pro viés. Eu vou cortar na largura de 3,5. Vou cortar uma vez a parte das costas no forro. Lembrando que essa parte é dobrada. Aqui estão os meus cortes, quatro vezes a parte da frente. Uma vez a parte das costas no tecido. E uma vez no forro. E aqui estão as duas tiras de viés. Vamos começar a costura pela parte da frente. Aqui eu peguei as quatro partes que eu cortei. Tá em dupla. Duas aqui e duas aqui. Posicionei direito com direito. E vou passar uma costura em overlock. Fechando essa parte. E essa parte. Costurados, eu vou reservar. Agora, vamos fazer a preparação da parte das costas. Aqui tá o meu tecido. O direito voltado para baixo. Vou posicionar aqui o forro. Eu posso passar uma costura overlock prendendo esse forro com esse tecido, primeiro. E depois elastizar. Ou eu posso já elastizar direto. Eu vou usar esse elástico aqui, que é o elástico serval. Eu gosto de passar a costura overlock primeiro, pra depois elastizar. Pra não correr o risco desse tecido escorregar. Mas você pode elastizar direto. E aí Passada a costura aqui, ó. Lhe preso o forro com o tecido. Agora, eu vou elastizar. Posiciono o elástico aqui do lado do forro. Faço uma costura ali, segurando uma parte. E depois, eu vou esticar levemente esse elástico. Não estico muito, tá? Eu só dou uma leve pressão. Costurado. Agora, eu vou dar acabamento nessa parte. Eu vou virar. E vou passar uma costura. Lembrando que eu posso fazer o ponto zigue-zague. Eu posso usar agulha dupla. Mas eu optei por fazer a costura na galoneira. E para dar o acabamento, então, eu vou virar. Vou passar a costura aqui pelo lado direito. E vou dar uma leve esticada, que é pra dar um acabamento bem bonito. Feita a costura na parte superior. Agora, eu vou fazer aqui na parte inferior. E aí E o acabamento fica assim. Agora, eu vou fazer a preparação da alça. Eu escolhi colocar 3,5. Mas se você quiser mais larga a alça, você pode cortar mais largo. Eu vou dobrar. Assim. E vou passar uma costura overlock em toda essa tira. Fazendo ela dobrada, nós vamos formar o rolotê. E aí Costurado, agora eu vou desvirar essa tira. Eu vou desvirar com o auxílio desse araminho aqui. Eu conheço como vira viés. Mas existem vários nomes para essa peça. E você encontra dessa peça em armarinhos. E até mesmo na internet. E aí Com a tira desvirada, ela fica assim. Eu vou medir aqui, mais ou menos, 45 centímetros. Que eu vou usar para amarração no pescoço. Aqui a medida de 45, eu vou pôr um pouco mais. Eu vou pôr 50, que assim vai ficar sobrando. Se a cliente quiser, depois ela corta mais. Então, eu vou cortar aqui com 50 centímetros, duas tiras. Agora, nós vamos aplicar a alça aqui na parte da frente. Você tem que posicionar as duas frentes assim. Uma do lado da outra. Eu vou deixar isso aqui mais pra cá. Só pra me mostrar aqui como é que eu vou fazer. Vou pegar aqui, olha, a minha alça. Observe que tem um lado que é a costura. Se eu colocar essa costura voltada pra cima. Lá no outro, assim, eu também tenho que fazer voltada pra cima, tá? Então, eu venho aqui. Por essa abertura aqui ainda na lateral que tem. Que eu não fechei. Vou introduzir aqui a alça. Ela fica aqui. Eu vou deixar um pouquinho pra fora, pra dar pra visualizar. E aqui, eu vou passar uma costura reta, prendendo essa alça nessa parte. Tá? Lembrando que essa parte aqui ainda tá aberta. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, eu venho aqui, tá vendo, ó? Esse bico virado pra cá, aquele outro pra cá. Então, eu vou pegar aqui, ó, a mesma coisa. Essa parte da costura, eu vou colocar voltada pra cima. Vou introduzir aqui. Ó, posicionado, eu vou lá na máquina e vou passar uma costura aqui. Eu vou passar uma costura reta pra prender a alça nessa parte aqui. Feito as costuras, prendemos a alça, nós vamos desvirar. Com a alça presa, agora, nós vamos colocar a lateral. Eu vou aplicar o bojo aqui de uma vez. É só você introduzir. Se você quiser, você pode usar esse menor, você pode usar o maior. Pode prender o bojo aqui com a costura na mão mesmo, tá? Se você quiser. Ou deixa soltinho aqui dentro mesmo e a pessoa que arruma. Então, eu vou introduzir também aqui o outro bojo. Agora, eu vou costurar a parte da frente com a parte das costas. Tem dois jeitos que você pode fazer isso. Você pode colocar direito com direito, passar uma costura reta e depois passar uma overlock. Mas, eu gosto de fazer ele embutido. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui dentro e vou soltar uns pontinhos da minha costura overlock. Venho aqui, solto uns pontinhos. Eu solto mais ou menos, eu corto aqui da linha reta uns três pontinhos e solto essa linha. Aí, ela vai formar aqui uma abertura, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Coloquei direito com direito só pra ficar fácil pra mostrar, tá? Ó, já venho aqui pela essa abertura. Puxo toda essa lateral aqui, ó. Posiciono. Deixa eu posicionar aqui direitinho. Essa parte aqui, ó, do elástico. Coloco aqui de encontro com essa costura. E a outra parte do elástico, que é da parte das costas, eu encontro aqui com a outra costura. Que é da parte de cima. Vou lá na máquina e passo uma costura reta, prendendo. Vou fazer isso dos dois lados. Assim, eu vou conseguir fazer que a costura fique embutida. Costurado, ele fica assim. Eu vou desvirar por essa abertura, ó. A abertura tá bem aqui embaixo. E ele fica assim. Embutido. Depois, nós vamos fechar essa pequena abertura aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Preso os dois lados, ó. Está embutido. Agora, eu vou fechar essa abertura que deu aqui. Eu coloco um pouquinho do tecido para dentro. E passo uma costura reta. Começo com o retrocesso. Faço a costura e termino com o retrocesso. Só pra fechar essa abertura. O biquíni tá praticamente pronto. O que que eu vou fazer agora? Eu vou só prender um pouco esse bojo. Porque ele tá aqui dentro, ele tá solto. Então, eu vou prender aqui pelo avesso. Eu vou usar uma linha mesmo comum. E vou dar uns pontinhos aqui, segurando em cima e embaixo. E aqui está a peça pronta. Gente, eu tô apaixonada com essa estampa. Eu já tenho um desse modelo. Eu adoro esse modelo. Veste super bem. Se você quiser, pode fazer a alça mais larga. Se você quiser, você também pode aplicar dois rolotes aqui, ó. Fazendo um ganchinho. Que pode fazer amarração nas costas desse jeito. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like. O seu comentário. E compartilha. Pra que mais pessoas consigam também aprender a costurar esse biquíni. Lembrando que o molde está à venda no Fácil Costuro. É só você entrar em contato comigo pelo WhatsApp. O contato está na descrição do vídeo. E se você gostou, deixa aí o seu like. Comente e compartilhe com as amigas. Essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau! 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 Tchau!